Morreu na madrugada desta sexta-feira à 12, em Salvador, o forrozeiro baiano Zelito Miranda. A informação foi divulgada pela família e pela assessoria do artista nesta manhã. Zelito tinha 67 anos, faria aniversário no próximo dia 30, e faleceu em casa, por causa de problemas no pulmão. Ela deixou esposa e duas filhas, Luisa e Clarice, que está grávida de nove meses de um menino. O sepultamento aconteceu às 16h30, no cemitério Bosque da Paz. Em 2021, Zelito teve pneumonia e ficou internado na UTI do Hospital Geral Roberto Santos, ela passou quase um mês tratando um processo infeccioso no pulmão, mas esteve lúcido e orientado durante todo o tempo e fez shows normalmente nos últimos meses. Legenda Adriana Zanotto